Oi, prazer, me chamo Ana Carolina e sou estudante da Escola Adventista de Vila das Belezas. Hoje eu vou falar um pouco sobre os sonhos. Bom, eu quero contar para vocês uma história que eu conheço, que fala sobre um menino muito sonhador da Bíblia, José. Ele, um dos sonhos mais conhecidos, é o sonho dos 12 trigos. Eram 12 trigos que estavam em círculo e tinham um no meio. Esse do meio estava sendo uma espécie de adoração. José, acreditando que aquele sonho seria algo repentino, que iria acontecer agora na vida dele, ele foi contar para os seus irmãos, que acabou ocasionando um sentimento de inveja, angústia, raiva no coração deles. Isso é uma dica para nós. Vamos tentar evitar contar alguns dos nossos sonhos que nós temos para as outras pessoas. Isso pode acabar ocasionando a mesma coisa que aconteceu com os irmãos dele. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham sonhos, que eles possam se realizar. Vamos orar agora para eles se realizarem futuramente? Oremos. Santo Eterno Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais de adiví. Por favor, abençoe os sonhos de cada um que estão vendo esse vídeo. Nos abençoe e nos guarde. Amém. 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 Amém.